Vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande. Hoje eu converso com o Bruno, vai falar de esporte. Campeonato Sumatogrossense de Futebol 2023 será lançado em uma cerimônia lá na capital. Bom dia, Bruno, é isso mesmo? Olá, bom dia, Israel, bom dia a todos. Exatamente, para quem gosta de futebol, o Campeonato Sumatogrossense tem início aí no dia 22 de janeiro e uma cerimônia vai ser feita, realizada segunda-feira em uma churrascaria aqui em Campo Grande a partir das 19 horas e 30 minutos. A competição tem o apoio do governo, do Estado, tem o apoio financeiro, inclusive, aos clubes perto de um pouco mais de um milhão de reais, o recurso é proveniente do fundo de investimento esportivo e essas despesas vão ajudar as equipes, aliás, este recurso vão ajudar nas despesas das equipes aqui de Mato Grosso do Sul durante a competição, entre elas a hospedagem, alimentação dos jogadores e também da comissão técnica, entre outros também custos que a competição aí, que os clubes vão ter durante esta competição. Como eu bem disse, o campeonato começa no dia 22 de janeiro e a previsão para o término era no dia 30 de abril. Ao todo, 10 equipes participam, divididas em dois grupos na primeira fase. O grupo A tem Costa Rica, Operário Futebol Clube, Esporte Clube Comercial, Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão do Sul e Coxim Atlético Clube. Já no grupo B, é composto por Douraz Atlético Clube, Aquidauanense Futebol Clube, Operário Atlético Carapóense de Carapó e Novo Futebol Clube e Ivinhema. Na fase classificatória, todos se enfrentam entre os grupos, entre turno e retorno. A novidade deste ano é a volta do Mata Mata. O Operário, que é o atual campeão neste ano, também vai representar o Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil, também, deste ano. Então, essas são as novidades para o Campeonato Estadual, que começa neste mês, no dia 22 de janeiro. E essa cerimônia que vai selar esta abertura do campeonato neste ano. Tchau!